Fala minha tropa, fala minha tropa, sejam bem-vindos ao canal João Jesus Colheiros no canal de dicas e manejo aí pra você, ó, conquistar o seu tão sonhado troféuzinho aí, rapaziada sejam bem-vindos aí no nosso canal, esse canal aqui tem mais de 900 vídeos eu falei 900 vídeos com muita coisa bacana aí que vai ajudar você a conquistar seu troféuzinho aí você que tá aqui por causa que gosta de torneio e baderna também de colheiros e papacapim seja bem-vindo aí, rapaziada, pega a visão, hoje eu vim aqui apenas para, né, dar aquele feliz ano novo pra vocês que papai do céu abençoe a vida de cada um de vocês, valeu, que 2024 seja muito melhor do que 2023 e os anos anteriores aí, valeu e bora botar os bichos pra cantar, que vocês já estejam atrás dos bichinhos de vocês aí já esteja aí ajustando, acertando o manejo de vocês pra próxima temporada próxima temporada, entre aspas, né, temporada é a mesma, porém a gente só vai virar o ano vai continuar a mesma temporada, mas agora é que vai liberar os torneios mesmo pra gente poder tá puxando nossas aves aí aqui no Rio de Janeiro já foi passado o protocolo pra todos os presidentes de clubes nós já sabemos o que tem que ser feito pra poder voltar os torneios e vai ser feito, tá tudo esquematizado aqui pra poder ser tudo organizadinho conforme foi pedido ali né, todo mundo tá registrado, todo mundo tá legalizado, com um pássaro.org, tudo direitinho ali e bora que vamos, meu filho, em janeiro já volta os torneios, em nome de Jesus, vai dar tudo certo né, e, com a graça de Deus vai ter aqueles tornezinhos bons que a gente gosta tudo legalizado, tudo certinho, gente, podendo postar vídeo, postar foto, postar tudo, puxar com família, ver os amigos aí, viajar, rodar, né, Brasil afora e bora que vamos, ontem eu fiz uma live, né, como eu tava falando com a galera lá a galera perguntando se eu vou rodar, se eu vou viajar ainda gente de Alagoas falando que tem vontade de me conhecer gente lá de onde o Pablo mora lá, onde que é mesmo? lá em Brasília também, em Goiânia, é, enfim eu tenho vários lugares que eu não fui ainda, que eu quero ir, Paraíba que eu tenho vários amigos lá, Ceará, tenho vários amigos lá é, como é que é o nome, rapaz? lá no, até esqueci o nome rapaz, sei que tem vários lugares aí que eu não fui ainda, que eu quero conhecer entendeu? e vamos marcar, vamos marcar que eu quero puxar por exemplo, eu fui na Bahia, mas não puxei colheiro eu fui no Rio Grande do Norte, mas não puxei colheiro lá em Natal, eu quero puxar, eu quero pegar meus colheiros e puxar seja o o o Fenomenal e o Cascavel, ou outro colheiro que for, eu quero puxar entendeu? já que não vai ter nacional, né não sei se os caras de repente vão fazer algumas etapas aí, sei lá, ainda tem uns 3 meses aí de torneio ainda pra frente e pros colheiros que são dessa época tem colheiro que vai até mais pra frente, mas tem escolheram que em março já vai pra muda então vamos ver, vamos ver o que vai dar aí vamos brincar, vamos se divertir e é isso rapaziada fiz um videozinho só mesmo pra dizer pra vocês aí que agradecer, né toda a rapaziada nova que chegou aí toda a galera que tá aí até hoje comigo valeu? tamo junto migra lá rapaziada pro Instagram que lá eu posto muito vídeo posto muita mexida muito manejo bacana respondo perguntas falo com a galera lá no direct lá posto stories direto enquete, inclusive eu vou lançar aqui os videozinhos dos colheiros que eu fiz enquete aí cinco colheiros vou lançar o vídeo deles aí pra você estar vendo aí na roda cantando cada um eu lancei lá vou lançar aqui também né a galera ficou apaixonada lá no Sapeca ficaram doidos com o Sapeca cantando muita gente não conhecia o colheiro falei que era o colheiro pra mim o colheiro que eu mais rápido que eu já vi na minha vida pessoalmente muita gente falou que lembra muito o fogo selvagem na época dele de glória no auge dele né e meu irmão é doideira tui 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 faz assim tui tui escolheram assim velocistas são meio malucos né o coringa ficou olhando pra cima tui 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 o cascavel vira a cara pra trás tui 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 pra você poder votar também vou botar mais 5 colheiros aí votaçãozinha tô colocando um colheiro do Nordeste pra brigar junto com os colheiros colheiros do Nordeste um de Santa Catarina dois do Rio e um do Espírito Santo mas vai ter mais outras enquetes aí tem muito colheiro bom no Brasilzão aí bora que vamos rapaziada tamo junto valeu